Exatamente, Aloares, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Esse crime aconteceu em julho do ano passado, num prédio, num condomínio de luxo, no Jardim Goiás, aqui em Goiânia. Nós, inclusive, temos imagens aí desse registro, desse crime. Três criminosos, né, que aparecem aí, dois deles que aparecem nessas imagens, eles assaltaram um apartamento, eles conseguiram entrar. Aparecem nas imagens o João Vitor e o Lucas. O Lucas que é o executor do crime, Aloares. Ele tem 21 anos, tem 7 mandatos de prisão contra ele, ou seja, já é um jovem com Tomás e é um grupo já especializado no arrombamento e no furto de condomínios de luxo. Eles geraram aí pra essa vítima aqui de Goiânia 500 mil reais de prejuízo. Nessas imagens a gente consegue perceber que o Lucas chega, ele tá de vermelho, né, ele se passa ali por morador, ele consegue entrar, ludibriar ali o porteiro e consegue entrar nesse condomínio. Vai até o apartamento, arromba a porta e faz ali o limpa. Enquanto o outro comparsa, que é o João Vitor, que foi preso agora, dá ali cobertura pra ele. O João Vitor, ele até tenta entrar no condomínio, mas é barrado ali pelo porteiro, ele acaba ficando ali no térreo, dando mais suporte, enquanto o Lucas faz o limpa nesse apartamento. O detalhe que chama atenção, Aloares, é que enquanto o Lucas fazia esse limpa, esse furto na casa desse morador, nesse condomínio de luxo, o morador chegou do supermercado e flagrou toda essa ação. A gente vai conversar agora com o delegado que tá à frente desse caso, o Murilo Leal, pra gente tentar entender um pouco mais a dinâmica desse crime. São três ao todo, né? A gente vê nas imagens que o Lucas, ele chega de táxi, se passa ali por morador e chega a entrar. Ele escolheu essa residência por acaso, o que ele foi vendo ali, ele conseguiu entrar? Ou ele já sabia que ali tinha joias, dinheiro, que ele conseguiria ali furtar algumas coisas de bens nesse lugar? Boa tarde pra você, Murilo. Boa tarde a todos da TV Record. Então, trata-se de grupo criminoso especializado em furtos e roubos à residência e apartamentos de alto padrão em todo o Brasil, geralmente oriundos da cidade de São Paulo. Pelas nossas investigações em diversos crimes semelhantes, eles atuam de forma, por oportunidade. Então, grande maioria das vezes, a primeira etapa, eles escolhem um prédio que é de alto padrão, em que a maioria das vezes moram pessoas de rendimento econômico mais alto. A segunda etapa é passar pelo porteiro. Eles se vestem bem, fingem que está falando no telefone, fingem que é um morador do prédio, que é parente de alguém. E a terceira etapa é escolher um apartamento que esteja vazio. Qualquer apartamento desse que esteja vazio, geralmente, tem uma quantidade de joias ou algum valor econômico alto pra eles levarem. E isso ele vai fazendo a tentativa? Vai tentando abrir todos, toca ali a campainha, quem recebe ele dá uma desculpa e o que está fechado, ele faz justamente o que ele fez aqui em Goiânia? Justamente, pela nossa experiência nesse tipo de investigação de furto em apartamento de alto padrão, ocorre nesse sentido. Essas três etapas que eu acabei de mencionar. Agora, esse aí que está aparecendo nas imagens de blusa vermelha, que foi o executor que entrou, é o Lucas e ele está fora agido. Inclusive, a Polícia Civil está divulgando a imagem dele pra tentar localizar, delegado? Justamente, o Lucas possui sete mandados de prisão em aberto. Investigações no Ceará, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e diversos outros estados. Indivíduos de apenas 21 anos, com passagens por furto, roubo, organização criminosa. Então, a imagem está sendo divulgada no sentido de conseguirmos encontrar esse indivíduo. O Lucas, que na ocasião específica, esses indivíduos alugaram o veículo, vieram de São Paulo na noite anterior, que antecede o crime, entrou no apartamento, arrombou a porta, selecionou os objetos de maior valor. Entretanto, a vítima chega minutos após e se depara com a casa toda revirada e é abordado com o Lucas apontando a arma. O Lucas amarraria a vítima no banheiro, entretanto, a vítima consegue se desvencilhar, se trancar no banheiro, avisar o porteiro sobre o que estava acontecendo e para que chamasse a polícia com a maior urgência possível. Mesmo assim, o Lucas consegue sair rapidamente do apartamento, levando grande quantidade de dinheiro, relógios caros, correntes e pulseiras de ouro em prejuízo em torno de 500 mil reais. No momento da saída da fuga do Lucas, havia uma família entrando no prédio, com crianças, e o porteiro tenta impedir a fuga, entretanto, sem êxito. Imediatamente, eles tomam rumo sentido à cidade de São Paulo. Verificamos também que dias após, esse mesmo veículo foi usado em um sequestro relâmpago na cidade de São Paulo. Então, nós da AD conseguimos, após meses de investigação, uma investigação complexa, bem complexa, conseguimos identificar esses três indivíduos, o João Vitor se encontra preso temporariamente, representaremos pela prisão preventiva desses três indivíduos nos próximos dias, trata-se do crime de roubo majorado e associação criminosa, penas que podem chegar a 20 anos de prisão. E, por fim, a gente deixa um alerta para a sociedade, no sentido de que exijam, adotem padrões de segurança confiáveis em seus condomínios, especialmente os porteiros, adotem rigorosamente esses padrões de segurança e também um alerta para os proprietários, especialmente em condomínios de alto padrão, em que acontece algumas vezes de moradores chamar muita atenção dos porteiros, no sentido de que, ou por fato de paciência, ou por falta de tempo, chamar a atenção dos porteiros no momento da identificação dos seus parentes na entrada. Então, os porteiros ficam reprimidos, no sentido de que, se chamar a atenção de novo, mais vezes, posso perder o emprego. Então, os bandidos se aproveitam dessa vulnerabilidade para cometer esse tipo de crime. Até agora, então, nesses três, o João Vítor está preso. Onde é que ele foi encontrado? Ele pode, inclusive, auxiliar na localização do Lucas, que foi o executor, que é quem entra e faz o assalto a essa residência? Foi cumprido o mandato de prisão em desfavor do João Vítor na cidade de Osasco, no estado de São Paulo. O João Vítor, em seu interrogatório, ele não colaborou, ele preferiu não colaborar com nada da investigação, entretanto, temos elementos probatórios robustos nos autos, que positivam a participação do João Vítor, do Lucas e o do Fábio nesse crime específico. Esse terceiro indivíduo, o Fábio, ele já foi ouvido? Ele pode ser preso também? Com certeza. O Fábio já foi ouvido no começo da investigação, ele foi o responsável por alugar o veículo, e ele contou, em partes, o que lhe interessava. No final da investigação, representaremos pela prisão, nos próximos dias, desses três indivíduos. Conseguimos identificar e comprovar a participação veemente desses três indivíduos, essa associação criminosa e especialista nesse tipo de crime. Agora, são jovens, contumazes aí no mundo do crime, essa vítima, ela teve sorte ao tentar confrontar ali, né, o Lucas dentro da própria casa dele, se esconder, tentar chamar por ajuda, porque o Lucas estava armado. Não é o que a Polícia Civil recomenda, né? Ele, de uma certa forma, tentou reagir. O Lucas, graças a Deus, não desferiu nenhum disparo, mas foi uma situação que gerou um risco maior para a vítima. Essas situações são potencial situações em que pode acontecer um latrocínio. Então, a Polícia Civil não recomenda esse tipo de reação. Até em situações em que a pessoa é extremamente treinada, é difícil esse tipo de situação. Então, mesmo assim, o Lucas conseguiu se evadir com cerca de 500 mil reais. Talvez ele desse um prejuízo um pouco maior para a vítima, mas o risco que a vítima correu realmente foi, não recomenda. Agora, vocês conseguiram, só para a gente encerrar, vocês conseguiram recuperar algum tipo de material, mesmo com o João Vitor, ou não? Realmente essa vítima teve esse prejuízo de 500 mil reais? Infelizmente, esse tipo de crime, os objetos subtraídos, são rapidamente vendidos, negociados. Então, a recuperação nesse caso em específico não foi possível. Foi possível a identificação, a prisão, eles vão ser processados, e a vítima, em um momento posterior, pode tentar entrar com a ação cível, de tentar alguma indenização nesse sentido. Obrigada, viu, doutor Murilo, pelas suas informações. Lembrando, Aloares, que a Polícia Civil está divulgando as imagens, principalmente do Lucas, que é um desses três criminosos que está foragido. Lembrando que o João Vitor foi preso, o Fábio está sendo investigado, pode ser preso, mas a polícia está à procura do Lucas, que foi o executor do crime. Se você tiver qualquer informação, pode passar de forma anônima pelo 197 da Polícia Civil. Aloares.